Estados Unidos, como a Beatriz até comentou, após interromper a publicação de dados de casos de Covid-19, a China tenta retornar à normalidade convivendo com a doença. Tiago Américo por aqui de volta com a gente, debaixo de muito frio por aí, não é Tiago? Já sabemos, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas ainda sobre a Covid-19 e a China, Pequim e Xangai já registraram lotação em trens, uma notícia até preocupante, não? Olá Adriana, prazer falar com você nesta segunda-feira, falamos ao vivo aqui nos Estados Unidos, repercutindo agora essas novas notícias que vêm da China e que acabam preocupando o mundo inteiro, a China que tem uma importância para a história da humanidade nesse momento, principalmente ligada à economia, porque o que acontece lá acaba afetando as cadeias produtivas no mundo inteiro e principalmente aqui nos Estados Unidos. Estamos falando de duas grandes potências, a China a segunda maior potência do mundo, a maior população do planeta. O que que acontece? Nessa segunda-feira os veículos de comunicação chineses vêm reportando o aumento dessas pessoas nas ruas, também o aumento de veículos nas estradas, nas ruas da China, tanto em Xangai, na capital, enfim, diversas regiões que são regiões extremamente populosas, a população está indo também viajando, houve aumento de mais de 130% no número de viagens nessa época do ano em algumas localidades da China, também o transporte público estava super lotado durante essa segunda-feira com as pessoas usando máscara, mas mostra o afrouxamento das autoridades chinesas após aquele lockdown que já vinha durando há três anos, a população não aguentou ficar mais tempo presa em casa, não podendo ir trabalhar ou trabalhando remotamente, algumas pessoas foram às redes sociais, disseram que inclusive por falta de atendimento médico estavam morrendo dentro das casas, não podiam se locomover, uma série de manifestações ocorreram nas últimas semanas na China, isso acabou se tornando público no mundo inteiro e diversas críticas foram feitas, essas políticas mais restritivas, política zero de combate à Covid-19 e Xi Jinping teve que voltar atrás, fez esse afrouxamento, só que isso vem impactando no número de infecções no país, ainda de acordo com as informações dos jornais da China, da imprensa local, houve um aumento de até 6% do número de internações em hospitais chineses, ou seja, pontos médicos para atender tanta gente com infecção, em uma cidade chinesa, é chamado de Shejang, que fica perto ali de Xangai, é uma cidade muito industrial, tem cerca de 65 milhões de habitantes, as informações dão conta de que há um milhão de infecções por dia e de acordo com as autoridades locais, esse número pode dobrar nos próximos dias, nas próximas semanas, por isso que as autoridades estão correndo para fazer e tornar possível para a população unidades hospitalares mais próximas desses infectados, também centros para controle de febre e também a checagem da temperatura dessa população, volte com a força que tinha antes. Essa grande preocupação da autoridade é que esse número exploda novamente, o número de casos, a gente está falando da China que tem uma população extremamente densa, né, industrial e isso acaba infectando essa população e também atrapalhando a economia do país que interfere no mundo inteiro, Adriana. Pois é, a pandemia volta a ameaçar o mundo através da China, a gente segue acompanhando, agora Tiago, aproveitando sua participação, você que fala com a gente ao vivo justamente dos Estados Unidos, como está a situação do frio extremo por aí, como o país se defende dessa onda gelada que inclusive já provocou mortes? Adriana, a gente fala ao vivo aqui de Massachusetts, que é um estado historicamente frio, né, fica aqui na Nova Inglaterra, uma das primeiras regiões a serem povoadas, colonizadas pelos ingleses, aqui os moradores já convivem com as baixas temperaturas, principalmente no inverno, por exemplo, a sensação térmica nesse momento é de menos 13, menos 14 graus. Felizmente, a gente vê que o sol já nasceu e não há neve, não teve neve durante esse final de semana, mas isso é bem diferente da nevasca que vem atingindo 60, 70% do território americano, as autoridades vêm dizendo que foi a maior nevasca dos últimos 40 anos, em algumas regiões, como por exemplo no estado de Nova Iorque, na cidade de Búculo, houve a pior nevasca da história desta cidade, pelo menos no estado de Nova Iorque, 17 mortes, as autoridades aqui e os veículos de comunicação vêm reportando cada um um número diferente, um fala 38 mortes pelo menos, outros já falam em mais de 40 mortes registradas e as autoridades estão tendo muita dificuldade depois do Natal, porque em algumas regiões a neve chegou a uma altura de dois metros, ou seja, tem muitos carros ilhados, congelados, muita gente sem comunicação, porque faltou energia elétrica para um milhão de americanos em algum momento durante o Natal e cerca de 100 mil moradores ficaram sem energia durante a noite de Natal. Então, alguns estados, principalmente localizados ao oeste e mais ao norte dos Estados Unidos, vêm enfrentando baixíssimas temperaturas, ainda nesta segunda-feira. O ápice foi temperaturas na casa de menos 56 graus. Eu imagino você, Adriana, o povo de casa que está nos assistindo, imaginar como é ficar numa temperatura dessa sem energia. Então, esse é um momento dramático, até mesmo em estados como Texas, Flórida, que mesmo no inverno tem temperaturas positivas, em algumas regiões, temperaturas na casa de menos 5, menos 3 graus. Então, esta é a situação dos Estados Unidos, que a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações sobre a nevasca pior dos últimos 40 anos, que atingiu cerca de 60, 70% do território norte-americano. Combinado, Tiago Américo, a gente fica em contato. 250 milhões de pessoas atingidas pela mega tempestade que atinge os Estados Unidos e também o Canadá. Pelo menos 30 pessoas mortas nos Estados Unidos devido a esse frio extremo. Em Nova Iorque, neste momento, faz menos 7 graus, sensação térmica de menos 12, hein?